Fala rapaziada, aqui é André Sagatti, sexta-feira santa, gravando a review. Review de hoje, Godzilla, versão 2001, em Hit Ray versão, é a versão do raio. Nada mais, nada menos que isso, versão aqui, esse aqui meu é da Monster Arts, que é uma linha da Bandai. E bora lá. Negado, esse monstro aí eu peguei na Limited Edition, foi o lugar mais em conta que eu achei, então quem quiser dar uma olhada lá, nem sei se tem ainda ou não, mas peguei lá. E vamos lá, aqui tá a caixinha, padrão, bem parecida com os outros Godzillas que vem aí pela linha. Então tá ali, Godzilla 2001, Hit Ray e Ver, de versão, Tamashi, Bandai, selinho ali holográfico da Tamashi, né. Aqui algumas inscrições, lateral tá o bichão, parte de trás, né, tem ele ali, dá a impressão, né, que ele acende alguma coisa, mas não acende bosta nenhuma. É todo jogo de luz ali das fotos, né, e a própria coloração do Godzilla. Lateral aqui simulando, né, como se tivesse arranhado embaixo, em cima. Então, caixinha tem nada demais, a parte de dentro, vou tirar, só pra vocês verem, mas eu já tirei o Godzilla daqui. Então, vem isso aqui, ó, não vem com acessório nenhum, não vem com base, não vem com raio ali, não vem com nada, né. Então ele só vem aí dentro, tem nada de acessório. E aqui, a figura, tá, carinha dele. Cara, o Godzilla tá lindo, gostei demais, gostei muito. Eu tenho a versão de 2001 da NECA, vou até pegar aqui. E assim, também gosto demais, gosto muito, mas eu achei essa versão Bandai mais fiel ao visual dele no filme, né. Eu achei, aqui, cara, o rosto desse aqui tá um pouco diferente, não tá lembrando tanto do filme. Apesar de gostar muito desse visual da NECA, até não tô criticando a figura, mas eu achei a cabeça aqui, a head, né. É mais achatada desse Godzilla aqui, e me lembra muito mais aí o Godzilla do filme, né. Mas sim, é um ótimo custo-benefício, não sei hoje em dia como que tá, mas a era, né, é um ótimo custo-benefício conseguir essa figura aí da NECA. Se comparado à questão de valor, né, com o Bandai. Aí tem a questão da pintura. Ó, como se tivesse aceso aqui os espetos, ó, da NECA refletindo nas costas, né. Da Bandai também, é mais metalizado aqui em cima. Mas também refletindo aqui nas costas dele, tá. É, aqui reflete até aqui no rabo, ele lembra um estegossauro, né. Então essas camadas aqui, ó, tá refletindo e daqui pra frente já não tem coloração a mais nenhuma, né. E isso eu achei bacana no Bandai, porque ele reflete até aqui também, mas daqui pra frente, ó, são pintados, né. Ó, são cinzas, não sei se dá pra perceber, mas não é a mesma cor do rabo. Por outro lado, né, a parte da frente aqui, a questão de pintura, eu achei bacana esse efeito azul que a NECA colocou, que parece que tá refletindo o raio, né. E o Bandai não tem esse tipo de efeito, esse tipo de pintura. Eu achei bem legal, bem interessante aí o da NECA, principalmente eu fazer foto, né. Eu fiz umas fotos com esse carinha aí da NECA e eu achei que ficou bem legal. Ó, tá, dentro da boca, ó, NECA, todo azulzão, porque sai de dentro da boca o raio, né. Bandai, ó, língua azulada e um pouco do céu da boca, né, o que é bem diferente do que mostraram pra gente na caixa. Ó, tava um degradê aqui na caixa. Deixa eu arrumar aqui, porque a caixa é grande, ó, tá vendo? Mais escuro e vai ficando mais claro à medida que vai se aprofundando da boca dele. Ó, e dá pra ver até melhor. Tá vendo? E não tem nada a ver com o que tá aqui, ó. Tá ruim, não tá ruim, de jeito nenhum, mas não é igual. Tá bem diferente da versão ali, é, que foi mostrada na caixa, tá. Questão de detalhes. As duas figuras são muito bem detalhadas, muito. Eu gosto das duas, mas, mais uma vez, né, eu dou um ponto, essa ali, pro Bandai. Você vê a textura aqui da pele, do joelho, cara, é um negócio muito absurdo de bem feito, tá. Tem que ser, eu sempre falo, é obrigação ser melhor que o da NECA nesses pontos, porque ele é mais caro. Então, ele tem por obrigação ser melhor e realmente está, né. Gostei da pintura das unhas dele. Os dois estão muito bons. As unhas dos pés, um detalhe que eu achei bem bacana nesse, ó. Você percebe que as unhas dos pés estão bem maiores no Bandai. E isso aparece muito, né, dá pra ver no filme que ele realmente tem esse pezão com essa unha gigantona. E eu achei legal eles terem capturado esse detalhe. O rosto, como eu disse, né, a cabeça, eu achei muito boa, muito boa mesmo a da Bandai. Achei, cara, fiel demais. O da NECA tá bonito, mas ele passa mais no aspecto de um dragão, sei lá, um bicho diferente. Mas esse da Bandai, pra mim, cara, tá perfeito. A head tá idêntica, né. Ele tem o olho branco, né, não tem a íris nada no olho, os dois, assim como é no filme, ó. Eles não têm. E outro negócio que eu achei muito bem feito e bem pintado são os dentes, né. Dá pra ver ali, ó, até os dentes menores ali, não sei se você vai focar. Até os dentes menores lá do fundo são pintados. Então, tudo minimamente pintado e sem borrar nada, né. O cara foi no pincelzinho ali e pintou dente por dente. Então, isso eu achei muito foda. Da NECA não, já tá tudo azul, então não teve muita dificuldade, tá. Outro ponto legal que eu achei, o rabo, né, a cauda dele é maior que o NECA, ó. Bem maior. Ó, eles têm a mesma escala praticamente. E olha a diferença ali do rabo, né, do Bandai pro NECA. Dá uma baita diferença. Tá. E aí chegamos, né, num ponto que diferencia bem, que aí são as articulações. Ele é bem mais articulado, ou pelo menos bem mais fácil de posear, do que aí a versão NECA. A gente sabe que os NECAs novos estão melhorando muito, né, mas comparando com essa versão que é que eu tenho aqui, ele tá mais articulado. O NECA tem um, dois, três, quatro pontos de articulação no rabo, que permitem, ó, essa envergadura. Esse cara aqui tem, vamos lá, um, aqui em cima, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze. Olha como o rabo dele flexiona, joga pro lado, olha isso. O NECA já não permite tanta amplitude, né, principalmente pras fotos, né, é bacana, né, fazer esses movimentos com o rabo dele ali de lado, ó. O NECA já deixa um pouquinho mais a desejar. Tá, então, se pronto aqui, é fácil o Bandai. Cabeça, ó, olha, ó como ele olha bem pra cima, ele fica ereto quase, né, pra baixo, ó. Ó, peraí que soltou, ó. Tente bom, mas olha como ele olha bem pra baixo. E o NECA, ele é um pouco limitado nessa cabeça, ó. Pra baixo, ele até vai bem, mas pra cima ele vai aqui, ele continua quase que olhando pra baixo, ó. E aqui o pescoço, ele só gira praticamente, ele não tem extensão ou flexão de pescoço, tá. Detalhe, né, mas pra vocês saberem aí. Ó, colocando os dois pra cima o mais possível, o mais pra cima possível, né. E olha a diferença, como fica bem mais ereto ali o Godzilla da Bandai, né. Da NECA parece que é mais baixo, mas não é, ele não levanta tanto o tronco ali, dá uma segurada o rabo, ó. Ele não sobe mais que isso pra você poder erguer a perna dele. Então ele, ele fica numa posição meio corcundinha aí, né. Os bracinhos dele, vamos ver os bracinhos do bicho. Ó, articulação lateral, normal. Articulação simples no cotovelo, vai isso aqui. Giro de punho, extensão, flexão. E aqui a pontinha da mão, né, os dedos. Isso aqui também tem o ombro, ó. Também lateral, sobe e desce. Aí ele tem uma articulação ombro do que seria um bíceps, né, ó. Então ele gira, coisa que já não tem no NECA. Articulação dupla no cotovelo, mas também não é aquelas coisas todas. Extensão, flexão do punho. Ó, ele tem uma extensão, flexão do punho aqui, ó, na mão. Depois tem aqui no punho mesmo. Então ele tem duas. E tem esse giro, tá. Ele não tem articulação na pontinha do dedo. Articulação no pescoço, ó, como eu disse, tem uma, duas, três articulações de pescoço. Então ele brinca bem. Ó, ele vai bem pra baixo e pra cima aqui no tronco dele. O NECA não lembro, vamos ver. Não vai quase nada, gente. É mais pra dar esse girinho aqui, que nem é muita coisa também. Deixa eu ver se aqui se gira. Também o giro não é aquelas coisas todas. É bem parecido com o NECA. Mas a extensão e a flexão do tronco, ele tem. Nesses dois pontos aqui, embaixo das tetas e em cima do saco. Pernas. Aí, ó, ele abre bastante. Bastante, mano. NECA abre menos, mas também não é aquele absurdo todo. Vamos ver o joelhinho do bicho. Cara, a articulação do joelho é muito pouca. Muito pouca. Só isso aqui, pra frente, pra trás, fazer uma pose ou outra. E o da NECA é a mesma merda. Quase nada. Pé da NECA. Jogo lateral. Pra cima e pra baixo, bem pouquinho. Pé da Bandai, hein. Ele é um pouquinho mais solto, melhorzinho de posear. E o giro lateral. Meu, Sagat, qual você escolhe? Qual você prefere dos dois? Obviamente que eu prefiro Bandai. Nesse caso, em específico, o Bandai. Porque eu achei que tá mais fiel ao filme, né. E como é um filme, como é uma versão do Godzilla. Não um filme nem tanto, mas a versão do Godzilla é uma das minhas favoritas, né. Pra mim, ele só perde pro visual de 89, na minha opinião. Então, é uma figura que eu queria ter a versão mais bacana, mais fiel ao filme que eu encontrasse. E foi esse cara aqui da Bandai, que me proporcionou isso. Tá? Mas, cara, é muito parecida. Dá até pra medir os caras aí, ó. Bandai, vamos lá. 16 centímetros. NECA tá dando 15, mas como eu disse, ele é mais corcundinha, né, na verdade. Ele não fica tão ereto quanto fica o da Bandai. Dá cabeça à ponta do rabo, né, que é uma medida que normalmente a NECA divulga quando vai anunciar esse tipo de figura. Ele passa dos 30, facilmente, ó. Aqui já daria 30. 34 centímetros, mais ou menos. E o da NECA... 32. 31, mais ou menos. Então, ele é um pouquinho mais curto, né, como eu mostrei ali no review. É, o rabo dele é mais curto. Mas, caramba, as figuras, pra quem gosta aí do Godzilla, né, dá pra pegar aí tranquilo. Eu gosto de posear o rabo deles, ó como dá pra brincar legal, né. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aqui eu já tinha na coleção. Isso aqui acabou de chegar. E é isso, rapaziada. Reviewzinho rápido, breve aí, sem muitos rodeios. Espero que vocês tenham gostado aí. Godzilla SH Monster Arts, baseado aí no filme de 2001. Quem gostou, puder deixar o like, inscrição. Ficarei muito grato. Quem gostou, dê, te chora e toca uma viola. Fui!